Olá, eu sou a repórter Laís Silva. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o vice-prefeito, Marcos Rota, se pronunciaram nesta quinta-feira sobre um relatório que apontou uma suposta aliança dos políticos com uma facção criminosa durante a campanha para a Prefeitura em 2020. De acordo com Davi Almeida, foram encontradas mais de 30 inconsistências técnicas no documento. Aqui está o dossiê, isso não é um relatório, isso é um dossiê, que é um relatório, ele tem número, tem assinatura e tem encaminhamento. De olho em crimes eleitorais, a Polícia Federal intensificou as fiscalizações de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e Porto de Manaus para reprimir a prática no Estado. A fiscalização reforçada desde o último dia 21 deve ocorrer de forma intensa até o próximo domingo, dia 30, em que será realizado o segundo turno das eleições. Para mais informações, continue nos acompanhando pelas redes sociais.